Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu e a Bárbara vamos partilhar convosco 10 coisas que vocês não sabem sobre nós. Oi malta, finalmente trouxe Bárbara Corby ao meu canal. Nós já só tínhamos... Não, aliás, no meu canal nunca foi porque aquele vídeo que nós gravámos os três, o meu vídeo teve um problema. E então, eu e a Bárbara já estamos para combinar para gravar, tipo, há séculos, já temos e tudo outras ideias de vídeos para fazermos. Pois é. E que ainda não fizemos por falta de tempo e por falta de, sei lá, de organização, ainda não faz nada. Hoje decidimos trazer um vídeo onde vamos contar 10 coisas que vocês não sabem sobre nós, 5 coisas minhas, 5 coisas da Bárbara. Estamos assim, num ambiente super cozy, aqui no quarto de hóspedes da minha amiga. Está giro, não está? Está mesmo giro, eu adoro. Vou deixar o link aqui por baixo para vocês verem em detalhe o... Hey, casa nova! Do quarto de hóspedes da minha amiga Corby. Então, o primeiro facto sobre mim, que é uma coisa... não sei se é estranha, se não. Eu, quando estou a comer cereais, eu coloco sempre os cereais primeiro no pote e só depois o leite. Primeiro sempre os cereais. Sabes que eu, tipo, a mim é muito diferente. Eu acho que se eu for aquecer o leite, tipo, eu meto primeiro o leite e depois os cereais. E nunca aqueço o leite, depois fica mole. Ah, mas tipo, no inverno vais comer os cereais com leite frio? Então, senão os cereais com todo o molho, fica horrível. Mas eu não como, tipo, lento, só se comem vada lento. Eu aposto que os teus socapixos devem ficar, tipo, gordos, daqueles tudo embebidos. Não, não! Eu meto o leite, não meto a ferver, eu meto morno. Ai, que estranho, certo? Não, 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 isso não é contra a natura. Eu acho que se me deres um copo de leite, eu sou incapaz de colocá-la aos cereais. Tipo, é completamente, tipo, contra a natura para mim, juro. Como é que vocês fazem? Digam-nos os comentários. Bem, a minha coisa é, também é assim, tipo, não sei, como é que tu fazes? Basicamente, é que eu lavo no banho, tipo, se eu lavar a cabeça no dia que estou a tomar os... Eu lavo sempre primeiro a cabeça e depois o corpo. Eu também, por acaso. Também és assim. Sempre a cabeça primeiro. Tipo, lavo o cabelo, isto é todo, não sei, lavo o cabelo, depois do shampoo... Ah, todo um ritual. Ah, que é lavar o cabelo. Não enxago o cabelo, lavo o corpo, enxago tudo e depois meto o amaciador ou a máscara e depois tudo. A sério? Eu primeiro lavo tudo o cabelo, fica tudo lavado. Depois meto o amaciador e só depois é que vou ao resto. Ah, eu não. Não é esse ritual que acabei de dizer. Ok, a próxima vocês vão logo perceber, pelo menos quem costuma ver os meus vídeos, que é os stories, que eu digo, entretanto e portanto em quase todos os inícios de frase. É sério, é grave. Falta outra e malta. E malta, mas pronto, malta é malta, né gente? Mas entretanto e portanto, vocês não estão a perceber. Mas até mesmo a falar connosco, tu dizes isso e muitas vezes. Completamente. Quando eu editar um vídeo, eu tenho que cortar os inícios de frase, porque é sempre assim. Quando queres trocar de assunto, diz imenso, entretanto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Imagina. Já disseste isso do jantar. Completamente. Eu estou-te a dizer, olha, vamos gravar um vídeo. Entretanto, para o jantar vai ser isto. Ou portanto, vou sempre. É sério, é sério. Ah, uma coisa que eu faço imenso e já sei que há certas pessoas que são como eu, mas que é, imagina, eu associo cheiros a momentos. Imagina, se eu estou a usar um perfume X numa certa parte da minha vida e se eu passado seis meses, um ano que for, for cheirar esse perfume. Vai te cheirar. Eu cheiro aquilo e ele automaticamente eu vou me lembrar à fase da minha vida em que eu estava a usar aquilo perfume. Mas tu és muito do olfato, tipo, das coisas, muito dos cheiros. Sim. E tudo. E isso é claro, imagina, o meu divertimento em casa delas é abrir a maquiagem delas e cheirar. Mas é ridículo, não sei porquê. Tipo, amo cheiros, amo velas de cheiros. Tipo, eu gosto mesmo de tudo de cheirinho, estás a ver? E essa questão dos cheiros e associar a um momento ou uma pessoa ou uma cena, tipo, é mesmo um hardcore, tipo, isso está a mesmo vir em casa. Bem, uma coisa sobre mim é que eu esqueço muito caras das pessoas, assim, se eu vejo uma pessoa eu posso nunca mais me lembrar que a vi, mas eu não esqueço uma história que me contam. Imagina, às vezes que os amigos do David, que são lindos, que eu só conheço uma vez na vida, ele diz, ah, não sei quem, mas eu não faço ideia quem essa pessoa seja. E ele, assim, ah, mas é aquele que estava naquela festa. E eu, ah, aquele que tem uma mulher, que tem dois filhos, que viveu, tipo, em Inglaterra e depois me levou para a Austrália, que fez uma esfera, não sei onde. Percebes? Tipo, eu decoro as histórias que as pessoas me contam, mas não os nomes e as caras. E eu não sei quem é, mas sei o que é que aconteceu na vida daquela pessoa. Não sei se é porque eu adoro histórias de vida. E a primeira coisa que eu perguntei é, como é que vocês conhecerem? Não sei o que, eu adoro saber a história das pessoas. E então eu nunca esqueço as histórias das pessoas. Que eu faço coleção de postais, tipo, todos os sítios que eu vou eu trago um postal do sítio. Eu é de imenso de frigorífico, mas o imenso é mais normal, o postal eu acho que quase ninguém hoje em dia faz. Não, não é muito comum, mas eu sou muito apicunhas com os postais que eu escondo, não é qualquer um. É verdade, tipo, eu gosto mesmo, eu tenho imenso, imenso, imenso. E tu guardas como numa caixa? Não, imagina, eu tenho aqueles quadros de, tipo, que dá para te prender. Há uns que eu prendo lá, há outros que estão, tipo, guardados, só, tipo, que não são citologidos. Outra coisa sobre mim é que eu invento imensas palavras, não sei se já te percebeste isso. Eu invento palavras de tal forma que a certa altura eu acho que as palavras existem. Eu estou a escrever, aparece um erro no dicionário e eu vou ver no Google se a palavra não existe, porque eu invento de tal forma que eu tradiciono elas. Dá um exemplo. E a minha família é igual. Por exemplo, quando eu era criança, e esta já é, eu vou dar esta, toda a minha família diz esta palavra, que é citrolex. Eu inventei, simplesmente, que os frigoríficos cinzentos, daquele material cinzento, inox, sim. Que esse material chamava-se citrolex. Então eu cheguei a casa até assim, mãe, eu fui a casa da Flávia, que era uma amiga dos meus pais, e a cozinha dela era super gira, todas as leituras domésticas eram de citrolex. Tipo, eu inventei isto. E lá em casa toda a gente começou a achar que realmente o material... Existia, que se chamava-se citrolex. Citrolex! E não era, era inox, mas eu inventei esta palavra. Lá em casa continuou toda a gente a dizer citrolex, entre várias outras coisas, olha o passador. Não sei se tu sabes que o passador vai de mim. Passador é um aparelho de passagens de fotografias. E eu, um dia disse que aquilo era um passador, e toda a gente começou a dizer que aquilo era um passador. Toda a gente chama passador aqui e diz, não é, isso é uma coisa que eu inventei. Aquilo é um, sei lá, não é seu nome daquilo. Porquê que ele não tem nome, honestamente? Tipo, aquilo tem... Provavelmente tem alguma coisa. Mas que não é passador. Mas não é passador e toda a gente chama aquilo passador. Eu acredito que até as pessoas que não nos conhecem devem chamar, porque entretanto passa a palavra. Sim, passa a palavra. Outra coisa que eu tenho aqui para vos contar sobre mim é que eu sou uma pessoa super impulsiva, que não aguento esperar por nada. Tipo, se eu quero uma coisa hoje, tenho de tê-la ontem, não pode ser amanhã. E se não, se te imagina, se não der para comprar hoje, mas dá para comprar amanhã, tu já não quer. Tipo, amanhã já não vou comprar. Pois. Tipo, é um, mas é um defeito horrível. Mas eu também sou assim, eu sou horrível. Ainda hoje, o computador, eu queria o computador porque eu queria comprar e trazê-lo na hora. Mas como não havia, demorava dois dias, já não comprei. Ela dizia, mas porquê que você não compra? Aí depois, como eu não ia estar cá, só ia estar cá daqui a duas semanas. Eu disse, mas eu vou comprar um computador que só eu posso ter daqui a duas semanas. E as pessoas devem... Tipo, qual é que é o problema? Sim. Eu não estou a perceber. Se você não vai estar aqui, eu disse, mas você pode, não precisa levantar amanhã, pode levantar a duas semanas. Não, é que eu disse. E eu assim, já não quero, para quê? Por fim, uma coisa estranha que eu faço, que é, imaginem, se eu estou num restaurante sozinha, assim como eu estou, só com a companhia do meu telefone, eu gosto, ou num restaurante ou num aeroporto. Sabe a coisa que eu gosto é de ir para o aeroporto, ficar lá sentada à espera de alguém? Porque eu gosto de imaginar as histórias da vida das pessoas. Imagina, eu vejo um casal, eu imediatamente começo a imaginar como é que foi o dia deles, como é que eles os conheceram, como é que estava a ser a vida deles. Se eu acho que eles estão a discutir, eu já começo logo a pensar, porquê é que eles estão a discutir? Já tem toda uma história. Juro-te, a minha imaginação é tão fértil. Mas sabes porquê que eu acho que é disso? É por causa de ler muito. Se calhar. Porque eu tinha muito essa coisa antes. E o pior é que às vezes, imagina, eu estou a imaginar, e um casal, já imaginei a vida de toda deles. E a minha mãe liga e eu quase que acredito naquilo que imaginei, que diz assim, mãe, olha, está aqui? Sabes, quase que me dá vontade de contar aquilo que eu imaginei. Bem, a minha última coisa que não sabem sobre mim é que eu sou uma pessoa extremamente sonolenta, que está sempre com sonhos, sempre pronta para certas. É terrível, mas é que é mesmo. Tipo, eu estou sempre pronta para uma vida. Então, se ela vir num sofá, se tu vires num sofá, então aí já começa a ser... E disserem assim, olha, Adri, eu tenho... Imagina, a barba dizia-me isto muitas vezes. Olha, temos de ir ao sítio X, mas eu antes tenho que passar por casa, tenho que gravar um vídeo mesmo rápido. Fica aí no sofá e é um estante. É claro que a barba iria voltar a dormir. No entretanto, ela já estava a dormir e ela enconchega-se de qualquer lado. Não desconfortavelmente, ela faz assim. E eu, Adri... E ela dormia, tipo, como se estivesse mega confortável. Não é paz. E eu estou cheio de doce de pescoço. Mas pronto, malta. Este foi o nosso vídeo de hoje. Partilhámos com vocês 10 factos sobre nós que vocês não sabiam. Ou, espera-me, não se vocês não sabiam. Pelo menos eu tentei escrafo uns charestes do mal. Porque a nossa vida é o livro a ver que não é fácil. Sim, nós partilhámos tanta coisa com vocês que acho que tantas torna difícil. Aqui abaixo na caixa dos comentários, espero que vocês se identificaram com alguma das coisas que nós dissemos. Se, por acaso, sem quase anosear alguma coisa. Sim. Não se esqueçam também de passar no canal da Bárbara. Não se esqueçam de dizer hashtag Gêmea Códio ou hashtag Gêmea Adri. Exatamente, que é para saber com qual é que vocês se identificaram mais. Exatamente. Não se esqueçam também de passar no canal da Bárbara. Nós gravámos um vídeo lá também muito giro. E de subscrever também o canal da Bárbara. Se acham gosto dessas coisas todas. E é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu adorei estes nossos vídeos. Esta é a nossa collab. Sim, foi mesmo cozy. Vocês vão ver o vídeo da Bárbara estar igual. Super natural, entre amigas e tudo bem. É bom. Um grande beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau.